Música Olá, Senado aprova em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. Tecnologia, pesquisa da Universidade de São Paulo estuda uma nova técnica para tratamento de dependentes químicos. E a reportagem de hoje mostra um mutirão de atendimento odontológico de crianças e adolescentes. O Notícias Suprem está no ar. Música O Plenário do Senado aprovou por unanimidade em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, conhecida como PEC das Domésticas. Foram 70 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto estende aos empregados domésticos 16 direitos assegurados hoje aos demais trabalhadores. A votação do texto em segundo turno foi marcada para a próxima semana. Música Mais de 9 milhões e 200 mil estudantes de escolas públicas de 800 municípios brasileiros serão avaliados para diagnóstico precoce de rancenias e de verminoses até o fim dessa semana. As visitas serão realizadas por agentes comunitários nas regiões de maior incidência das doenças. O objetivo é prevenir e também verificar se os jovens diagnosticados estão recebendo tratamento médico adequado para evitar que eles tenham o desenvolvimento e o rendimento escolar prejudicados. O direito dos animais foi tema de discussão na Câmara dos Deputados na última terça-feira. A repórter Luciana Lacerda traz mais informações. O presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos dos Animais, Ricardo Isar, promoveu uma reunião com a intenção de discutir políticas públicas efetivas, além de mostrar ações que serão desenvolvidas durante o ano de 2013 sobre o tema. O deputado afirmou que as duas grandes causas no momento são a proibição de animais em circo e a criação de uma comissão especial para debater medidas que possam proteger os animais. É aprovar um projeto que está desde 2006 pronto para votação, que é a proibição da exibição de animais em circo. Hoje isso já acontece em nove estados da União. É questão da gente ratificar isso. Todos os projetos que a gente apresenta na Casa referente a animais, ele vai sendo apensado nesse projeto e ele fica parado na comissão, não é votado. Então o que a gente quer é que crie-se uma comissão para definir de uma vez esse projeto e todos os apensados, para a gente poder criar um Estatuto dos Direitos dos Animais. Uma terça-feira em que o Congresso Nacional falou sobre um assunto diferente, mas uma causa nobre. Hoje parlamentares discutiram sobre os direitos dos animais e maneiras de dar mais respeito a esses seres vivos. O importante é que todos tenham um objetivo final que é o animal, é o direito animal. Então é trazer para um debate, trazer ideias e apresentar projetos oriundos desses debates e desses grupos de trabalho. Vários representantes da causa estiveram no local. A presidente da Agência de Notícias dos Direitos dos Animais explica que a defesa dos bichos deve ser feita por todos os poderes do país. Ela acredita que só assim a reivindicação será levada à frente. Mas é preciso também que as leis avancem, assim como o Executivo também, dar mais tanto espaço como atenção para as questões relacionadas aos animais. Então o Judiciário precisa, em definitiva, compreender que os animais, assim como nós, têm direitos e hoje a sociedade clama por esse direito para eles. E avançar na questão de punições mais rígidas. A Secretária Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre foi ao local para dar exemplo de iniciativas importantes do seu estado. Ela explicou que o órgão está sendo atuante na defesa dos bichos e que a criação da Secretaria é uma prova desse empenho em relação à causa. Nossa Constituição Federal, em vários de seus artigos, ela estabelece essa competência do poder público. O poder público é responsável pela guarda, manutenção, tutela dos animais. Só que a gente percebe que, ao mesmo tempo em que nós temos leis, todas essas matérias muito bem positivadas, na verdade existe um completo descaso em relação a eles. Porque sempre se prioriza a questão humana em detrimento da questão animal. Quando, na verdade, poderia a gente aí dividir esses recursos de forma a poder atender a todos. Esse deputado federal, que também presenciou a cerimônia, destacou a importância da ONG União Planetária nessa causa. Ele falou ainda que a defesa dos animais deve ser pautada na sociedade brasileira. A primeira presença da União Planetária foi muito importante, porque aprofunda o debate, sensibiliza, aumenta a conscientização e cria também um espaço de um ambiente muito mais amplo do que o que se possa imaginar com relação a essa questão do ser humano e os animais. Claro, eu vim aqui com muito gosto e com a consciência. É uma coisa que engrandece a alma de qualquer brasileiro. Essa questão não pertence a quem está aqui nesse momento, pertence a toda a população brasileira. Uma esperança a mais no combate à dependência química. Uma nova tecnologia desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo conseguiu reduzir em 80% o desejo de usar cocaína e em 60% o consumo da droga, bem mais do que as terapias com remédios. A técnica usa estímulos eletromagnéticos no crânio e faz parte da pesquisa de mestrado do psiquiatra Felipe Ribeiro. A prática já era reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de depressão. Os carros ecológicos que usam combustíveis alternativos contribuiriam para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa nos Estados Unidos em 80% até 2050. Embora os veículos movidos por biocombustíveis, eletricidade ou hidrogênio tenham um preço um pouco mais alto, o estudo mostra que a longo prazo os benefícios em termos de economia são maiores que os custos iniciais. As informações são da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Um grupo que reúne 14 mil dentistas voluntários em todo o mundo promoveu um dia de saúde bucal para crianças e adolescentes. Olha só! Crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades para ter acesso a serviços odontológicos foram beneficiados nesta semana por meio de uma ação global promovida pela ONG Turma do Bem. A entidade reúne 14 mil dentistas voluntários em 10 países da América Latina e em Portugal. Toda essa equipe se mobilizou ao mesmo tempo na segunda-feira para promover o que a organização chamou de a maior triagem do mundo. Em Brasília, o evento aconteceu no Parque da Cidade. De acordo com o porta-voz da entidade, a ideia é fazer uma verdadeira denúncia ao descaso com a saúde bucal no país. A gente quer fazer uma denúncia, denúncia do descaso com a saúde bucal. Porque em 260 municípios, diversas regiões de 12 países diferentes, a gente está selecionando jovens que precisam de tratamento e não tem dinheiro para pagar. Isso quer dizer, mais do que simplesmente oferecer tratamento, a gente está mostrando para o poder público que alguma coisa precisa ser feita. A ONG Paulista existe desde 2002 e ao longo dos anos já beneficiou mais de 31 mil jovens. A seleção de pacientes usa como critérios a condição financeira da família, os casos mais graves e os que estão mais perto de completar 18 anos. Somente no Distrito Federal, a Turma do Bem reúne 169 dentistas voluntários e já beneficiou 356 pessoas. Na triagem de hoje, são esperados ser triadas 800 crianças em uma ação que reúne 100 voluntários. Segundo o dentista que coordena o projeto no DF, os profissionais que aderem à ideia começam com poucos pacientes, mas descobrem o prazer do trabalho voluntário e abrem mais espaço na agenda para o serviço social. Essa é uma ação assim, que a gente vê que um dentista inicia com um paciente de uma maneira assim, tímida, depois ele vê que a coisa realmente é tão gratificante, devolver um sorriso, devolver a autoestima de um jovem que não teria condições de ter um atendimento, então a coisa muda. Hoje a gente tem dentistas com 5 crianças, com 10 crianças e atender voluntariamente é muito bom. Mesmo tão jovens, as crianças e adolescentes que passaram pela triagem já sabiam de cor a importância que o cuidado com os dentes tem para a saúde. Me conta o que você está vindo aqui no dentista hoje. Porque está começando a ficar carinho dos meus dentes e é melhor correr atrás logo. Se não correr atrás, o que acontece? Estraga os dentes, aí fica pior. Eu tenho que vir, porque é preciso para meus dentes não estragarem ou eles quebrarem ou virarem comida de bicho de dente. Sentir o cheiro das árvores pode reduzir o estresse, aumentar a imunidade e manter a pressão estável. Um estudo feito no Japão avalia os efeitos dos olhos e aromas das árvores e pode dar origem ao novo tratamento alternativo. King Lee, um dos cientistas que coordenam a pesquisa, acredita que os pinheiros estejam entre as árvores que tenham um dos maiores potenciais terapêuticos na natureza. A pesquisa é comandada pela Sociedade Internacional da Natureza e Medicina Florestal. Uma família britânica já percorreu cinco continentes e ficou famosa pelas fotos postadas durante as viagens. Tom é fotógrafo e teve a ideia de registrar os pés deles em diferentes paisagens que vão desde um teleférico em Singapura até Machu Picchu, no Peru. Há dois anos, quando nasceu a filha Matilda, os pezinhos da criança foram incorporados às cenas. Segundo ele, o Brasil é um dos destinos a serem visitados em breve. E o Notícias Suprem de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais! Tchau! 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 Tchau!